Eu observo o coro mínimo e a presença do membro do Estado Público, declaro aberta a sessão plenária desta quarta-feira. Encontra-se sobre a mesa a ata da 26ª sessão do dia 12 de julho, já devidamente assinada por todos os membros que dela participaram, e não havendo nenhuma objeção, eu declaro homologada a ata da 26ª sessão. Senhora secretária para leitura, expediente e sorteio de processo. Sem leitura e sem processo, com a palavra os conselheiros, os conselheiros substitutos e o membro do Estado Público. Eu gostaria de pedir a inclusão de pauta do processo 79-12 de 2017, que trata de uma representação que o pedido de medida é cautelar. Pediria retirada de pauta do processo 19-21-2010 de Caxias, retirada de pauta, e vou devolver, no momento oportuno, o processo se encontra comigo, pedido de vista, de Grajaú de... É o 34-25, 34-27, 34-28, 34-12-30, de redatoria do conselheiro Washington, e eu, no momento oportuno, apresentaria meu voto. Muito bem. Mais alguma manifestação? Doutor... Eu quero pedir a retirada de pauta os processos 2.356-2010, 2.349-2010, 2.350-2010 e 2.355-2010. São todos da Prefeitura Municipal de Santa Rita. Tirada de pauta do conjunto de processos Santa Rita. Mais alguma manifestação? Doutor Blackout. Sr. Presidente, eu peço inversão de pauta para depois da sustentação oral? Ok. Preferido. Mais alguma manifestação? Bom, sem mais manifestações, vamos, então, começar os trabalhos, como é de praxe, na nossa casa, com o processo que tem sustentação oral. É o processo 4.258-2011, o processo é o exercício 2010, processo é oriundo de Primeira Cruz, o relator é o conselheiro Osmário Freire Guimarães, e aqui nós temos um pedido de sustentação apresentado pelo doutor Josivaldo Oliveira Lopes. Doutor Josivaldo Oliveira Lopes, por favor, se aproxime para fazer a sua sustentação oral. Mas, antes dos processos, tem um assunto aqui da maior importância. É que amanhã, primeiro, ou melhor dizendo, hoje é primeiro, amanhã dia 2, depois da manhã dia 3, e já temos a notícia confirmada de que o Poder Judiciário decretou o ponto facultativo. Desde hoje. Desde hoje? E não vem, nós estamos aqui, da gente, o Judiciário, lá do Supremo. É... Então... 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 Vou para casa. Posso declarar e encerrar a sessão, então? Bom, então, pessoal, eu ia perguntar para os senhores se vocês gostariam de ter o feriado da sexta, mas, já que o doutor Pavão está votando contra, eu vou colher o voto dos demais, viu? Já houve até demissão de subprocuradoras, geral da República, e a Procuradoria também, na Geral da República, e a Procuradoria também foi demitido. O negócio é sério. O negócio é sério. Então, pessoal, descontração à parte, nós estamos, então, eu estou acolhendo a manifestação do plenário e declarando o ponto facultativo da sexta-feira. Então, suspensos também todos os prazos processuais. Bom, então, vamos... Eu acho que a nossa última oportunidade aqui de plenário, e eu quero reforçar o pedido que eu já fiz, na próxima quarta-feira, o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão será homenageado no plenário do TCE, plenário do Tribunal de Justiça, e eu gostaria de contar com a presença dos membros, de todos os membros do Tribunal de Contas, dos conselheiros, dos conselheiros do Instituto, dos procuradores, dos auditores, dos técnicos, enfim, de todos os servidores. Eu acho que quem está... O Tribunal está recebendo essa honraria e tem que se mostrar grato. E a forma mais interessante de agradecer está presente. Não, na próxima quarta. Na próxima quarta. Alguns já perguntaram, e a sessão? A sessão, quem vai definir é o coro. Eu, por óbvio, não estarei presente. Mas, se haverá ou não sessão, isso vai... Quem vai definir é o coro. Então, reforçado o convite, não só aos membros, mas a todos os servidores. E agora sim, eu acho que nós pudemos começar o processo. Mais alguma coisa, doutora Jaceara? Não, está bom. Se não fosse a doutora Jaceara, nós não teríamos o feriado da sexta-feira. Olha aqui a importância da retaguarda. Então, com a palavra o doutor Osmário para fazer o relatório do processo. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor procurador, sombra de advogado, eu relato o processo com a 2.5 milhões, trata de recurso de reconsideração, contas de governo, Prefeitura Municipal de Primeira Cruz, o responsável é o senhor Sérgio Ricardo de Albuquerque Bogeia, o recorrido é o parecer prévio PLTCE 25 de 2015, os procuradores constituídos, doutor Josivaldo Oliveira Lopes e outros. E após a análise deste recurso, a unidade técnica concluiu pela manutenção das seguintes irregularidades. repasse para o legislativo acima do limite constitucional. Também foi ferido o dispositivo do parágrafo terceiro do artigo 64 da Constituição, por manutenção em valor em espécie no caixa de aproximadamente 38 mil reais. A Prefeitura de Primeira Cruz também não apresentou no plano de carreiras, cargos e salários dos servidores. O gestor aplicou menos de 60% dos recursos do FUNDEP em gastos com remuneração dos profissionais do magistério, também não cumprindo o mandamento constitucional. Não consta a prestação de contas também às cópias de leis de criação do Fundo Municipal de Assistência Social, do Conselho Municipal de Assistência Social, do Plano de Assistência Social. E também, como última irregularidade, o envio tempestivo dos relatórios resumidos de execução samentária, do primeiro, segundo e primeiro. Essas são as irregularidades remanescentes após a apresentação ou após a análise do recurso de consideração. O Ministério Público de Contas manifestou-se, através do procurador doutor Jair Cavalcante Vieira, pelo conhecimento e não provimento do recurso. O relatório se eu fiz. Bom, então, com a palavra o doutor Josivaldo, só para lembrar, eu sei que o senhor é experiente aqui na tribuna, mas que houve uma mudança no regimento interno, de forma que não há mais aquela previsão de prorrogação de tempo. Então, o senhor tem até 15 minutos para fazer a sua sustentação oral. Obrigado, excelência. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor procurador de conta, excelentíssimo senhor relator, excelentíssimo senhor conselheiros e conselheiros substitutos. nossa manifestação hoje segue basicamente dois pontos, que são a questão relacionada ao cumprimento do índice de transferência do repasso constitucional para a Câmara e aplicação do Fundeb, 60%. Os demais itens relatados na esteira do que esta corte tem decidido não tem servido para a emissão de parecer prévio contrário à aprovação ou irregularidade. Por essa razão, para ser mais breve, a gente vai focar nesses dois pontos. Distribuir a vossa excelência antes da sessão, pedir que fosse distribuída a vossa excelência um pequeno memorial para que serviço de guia para o que nós estamos tratando aqui. O nobre procurador doutor Paulo, eu peço desculpas que lá tem o nome do doutor Jairo, não sabia que era a vossa excelência que está aqui hoje, mas essa é a vossa excelência também. Bom, o primeiro ponto será o relatório trata do limite de transferência do valor transferido para o legislativo e dá conta da ordem de R$ 362.865. Esse valor em controverso foi o valor que foi transferido. Segundo o relatório, ele corresponde ao percentual de 7,19% da receita tributária e das transferências realizadas no exército anterior, calculadas sob o montante de R$ 5.041.911,03. Esse valor teria sido apurado com base no relatório inicial do exercício anterior, que daria esse montante de transferência. O que ocorre é que a base de cálculo que foi justamente o relatório apurado apurado no processo 3361-2010 referente ao exercício de 2009, que constava no relatório inicial, ela foi alterada após a defesa para, no relatório de instrução conclusivo 4558-2013, que eu anexei ao memorial, corrigir o valor da base de cálculo. O valor total das receitas para R$ 6.042.828,72. Essa é uma informação do relatório 4558-2013, extraído do processo 3361-2010, prestação de contas anual do prefeito de Primeira Cruz, e que funcionou como relatou o conselheiro Raimundo Oliveira Filho. as folhas 21, na apuração do cálculo, tem lá o montante de total e total de receita de impostos e transferências apurado por esta corte no valor de R$ 6.042.828,72. Isso, servindo de base para o valor da efetiva transferência, que também foi apurado para esta corte, segue um montante de 6%, portanto, abaixo do limite constitucional de transferência. Não há, como se pode ver, irregularidade no repasse. Pelo contrário, esta corte diz que foi repassado o valor de montante de R$ 3.602.000, e esta corte diz que a base do cálculo deveria ser R$ 6.042.828,72. Então, com base em tais informações, a conclusão que nós podemos ter e que nós podemos repassar a esta corte é de que foi cumprido, sim, o limite constitucional de transferência. Dito isto, e passando para o tópico seguinte, isto estando como consolidado, nós temos que, com relação à aplicação das receitas do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério, O relatório também dá conta da aplicação do montante de R$ 3.108.573,82, que equivaleria a apenas 56,62% dos recursos oriundos do Fundeb, e, portanto, estaria, teria sido descumprido o limite mínimo de aplicação de recursos com remuneração dos profissionais do magistério. ocorre que, analisando esse relatório e verificando se os documentos constantes da prestação de contas que nós apontamos no memorial e apresentamos cópias das ordens de pagamentos para não avolumar, mas que estão nos altos, deixaram de ser computados o valor no mês de janeiro, que, segundo o relatório do Fundeb, aponta aplicação de R$ 0,00, foram aplicados R$ 87.665,00, no mês de janeiro, este valor consta no balancete de janeiro, com folhas de contratado e concursado, respectivamente, no valor de R$ 30.890,00 e R$ 40.265,00, mais o INSS patronal que está no balancete de fevereiro, referente ao compromisso de janeiro de R$ 15.510,00. No mês de abril, o relatório apurou apenas R$ 21.872,00, quando, nos balancetes, nós temos lá demonstrado R$ 198.193,00, isto no balancete de abril, as folhas de R$ 305,00 a R$ 318,00, para contratado e para concursado de folhas de R$ 296,00 a R$ 304,00. O INSS de empregador está em maio, as folhas de R$ 349,00 a R$ 353,00, do balancete, que totaliza R$ 15.998,00, R$ 15.510,00, e a aplicação desses recursos do mês R$ 198.193,00, isso dá, apurando-se esses percentuais, esses valores, a aplicação de R$ 3.272.559,55, e não R$ 3.108,00, e, portanto, a aplicação de R$ 61,43,00 dos recursos do Fundeb, com remuneração de profissionais do magistério. Esses são os principais pontos que têm sido trabalhados por esta corte para análise de aprovação de emissão de parecer prévio pela aprovação ou pela rejeição. Os demais pontos, como já tem sido trabalhado por esta corte como não objeto de reprovação de matérias que rejeitem ou sustentam emissão de parecer prévio pela desaprovação, nós nos limitaremos apenas a estes pontos para pedir a consideração de vocês com base nos documentos que estão tanto produzidos pelo próprio tribunal, que estão a mão de vossa excelência, quanto produzidos pela parte que também constam dos processos. Por esta razão, nós pedimos a reforma do julgado para que seja emitido parecer prévio, neste caso, pela aprovação das contas do prefeito, do ex-prefeito, Sérgio Ricardo Albuquerque Boagé, referente ao exercício de 2010 do município de Primeira Cruz. Nossa manifestação, excelência. Muito obrigado. Agradeço a doutor José Valdo. Com a palavra o doutor Paulo Henrique. Sua licença, senhor presidente, bom dia a todos, seus conselheiros. Senhor presidente, o advogado, ele fala em tribuna de documentos que, segundo ele, estão acostados nos autos e não forem levados em consideração para o aposto para a contabilização dos cálculos, dos índices que ele alega. Então, nessa parte, senhor presidente, eu peço vista do processo por uma sessão só para me conferir, até porque não para ser uma questão numérica, matemática, e reconferir se realmente esses números, eles estão contabilizados, estão na hora de pagamento, estão empenhados, porque, de fato, se isso for verdadeiro, que de forma alguma aqui eu posso fazer um juízo de valor mais abalizado e talvez não prejudique o julgamento desse processo, porque ele é de 2010 mesmo, uma sessão a mais acho que não prejudicaria. É o pedido de vista que eu faço. Obrigado. Feito o pedido de vista, suspenso o processo. Próxima sessão se retoma a apreciação das contas de governo. Senhor presidente, eu pediria para relatar os demais processos no meu momento, em função da... Tá, então vamos atender o pleito do doutor Blackout. Obrigado, presidente. Senhor presidente, conselheiros, senhor procurador, relato o processo 2027-2016, que trata de tomada de conta especial decorrente de convênio celebrado na Secretaria de Estado de Saúde, na pessoa da... então secretária Helena Maria do Alívio Ferreira e Marcos Antônio Barbosa Pacheco e o município de Brejo, tendo como responsável seu mar de caudas furtado filho. aí no caso eu vou pedir para o doutor Ramon da Oliveira poderia até se fosse o caso poderia ficar por final, mas aí vai te atrapalhar a tua viagem. Então eu vou pedir para o doutor Ramon da Oliveira os pais e a... Eu posso suspender também o processo se for o caso. Suspendo o julgamento do processo e fim. Omar. Continuando com a palavra o conselheiro Antônio Bracaldi para relatar o processo. O Ministério Público manifestou no sentido de que seja julgado irregular que seja imputado o débito crescido da atualização monetária. Ante o exposto acolho parecido do Ministério Público propõe no sentido de que o tribunal decida julgar irregular a tomada de conta especial no exercício de 2016 condenar o prefeito ou então o prefeito a pagamento do débito de R$ 75 mil e aplicar ao ex-prefeito a multa de R$ 42 mil e R$ 465 mil. É a proposta da decisão. Em discussão, votação aprovada como relato em vossa excelência. Eu modifico a mesa a posição da mesa. processo 54-56-2011 tomada de conta especial convênio entre o governo do Estado Secretaria de Saúde e o município de Matinha responsável Lourenço José Tavares da Silva na condição de Secretaria de Educação e Marcos Robert Silva Costa ex-prefeito de Matinha. Esse processo está em fase de recurso de reconsideração. Tribunal em sessão plenária de 1º de julho de 2015 por meio do acordo do PLTCE 603-2015 em sede de embarca de declaração decidiu manter o inteiro do acordo do PLT-170 que decidiu pelo julgamento irregular do convênio e a condenação do ex-prefeito ao débito de R$ 72.300 mais multa. No recurso de reconsideração o Ministério Público manifestou-se no sentido de que o valor do débito imputado ao requerente deveria ser corrigido devendo ser reduzido a R$ 72.300 para R$ 36.000 assim como o valor da multa combinada deveria ser reduzido por consequência e por fim opina pelo conhecimento e provimento parcial etc em consonância com o atendimento da unidade técnica colhendo o parecido do Ministério Público proponho que o tribunal conheça o recurso de reconsideração de provimento parcial altere a linha B do acordo reduzindo o débito para R$ 72.300 e a multa e manter os demais termos do acordo do PLT-C-170 que é o julgamento irregular Contas irregulares 3.006-2010 prestação de contas anual do prefeito recurso de reconsideração o município é Marajá do Sena o exercício de 2009 o responsável é Manuel Edivan Oliveira da Costa recurso de reconsideração portanto o tribunal em sessão do pleno de 11 de março 2015 por meio do acordo PLT-C-162-2015 decidiu pela desaprovação das contas do prefeito de Marajá do Sena e aplicação de multa o Ministério Público opina pelo conhecimento do recurso pelo não provimento dele acolho parecer e em parte o parecer do Ministério Público propõe que o tribunal conheça do recurso de provimento parcial mantém a decisão contida no parecer prévio pela desaprovação das contas revoga o acordo do PLT-C-900 e mantém o envio à Procurador-Geral de Justiça é a proposta mas eu entendi doutor Bracal revogando o acordo porque houve alteração no teor do parecer prévio então o novo parecer prévio sairá diferente então revoga-se a decisão anterior então conhecendo parcialmente mas mantida a desaprovação das contas perfeitamente processo 3562-2006 pressão de conta anual de gestores exercício 2005 secretaria de estado de infraestrutura responsável Luiz Alberto de Castro Albuquerque então secretário de infraestrutura no período de 4 de janeiro a 4 de fevereiro de 2005 e Luiz Frazão de Melo e Alvin Filho secretário de estado de infraestrutura no período 5 de fevereiro a 25 de agosto de 2005 e Neide Barro de Barro Belo no período de 25 de agosto 31 de 12 de 2005 o Ministério Público manifestou-se pelo arquivamento pelo tempo e por não haver imputação de débito e assim é minha proposta de defesão senhor presidente autos arquivados sempre aquele cuidado de guardar as peças em meio magnético e devolver o órgão de origem e descartar isso tivemos já o cuidado a partir da orientação do pleno isso e agora as contas do município de Parnarama no exercício de 2010 responsabilidade Raimundo Silva Rodrigo da Silveira e Paulo Umbelino Barros Neto secretário municipal de finanças trata do processo 3862 2011 o Ministério Público é bom está em fase de recurso de reconsideração de embargo de declaração que alega que houve omissão e obscuridade no acordo do PLTC 631 2017 que formalizou a decisão do tribunal no sentido do julgamento irregular dessas contas ocorrido em 9 de agosto de 2017 minha proposta de decisão no sentido de conhecer o recurso do embargos e negar provimento manter o inteiro o TO do PL recorrido por não haver obscuridade nem contradição conhecidos não providos 3866 2011 trata da conta do Fundo Municipal de Saúde 16 de 2010 também responsabilidade Raimundo Silva Rodrigues da Silveira e Breno Cardoso da Silveira alega omissão e obscuridade no acordo do PLTC 632 2017 que julgou essas contas irregulares também aqui propõe no sentido do conhecimento do recurso e negar provimento uma vez que não foi encontrada obscuridade e omissão manter o inteiro o TO do acordo do PLTC 632 2017 e por último 3871 2011 que trata do Fundeb também do responsabilidade Raimundo Silva Rodrigues da Silveira e Gábia Barbosa da Silveira 16 de 2010 Embargo da Declaração contra o acordo do PLTC 633 2017 Aqui alega-se também a omissão e obscuridade e essas contas foram julgadas irregulares Não encontrei nem obscuridade e nem omissão portanto proponho que o tribunal conheça do recurso e negue o provimento e mantenha o inteiro o TO do acordo do PLTC 633 2017 E é só presidente Negado o provimento ao recurso Doutor 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 Decano Boa viagem Obrigado Obrigado Vá com Deus e volte com Deus de saúde Senhor presidente senhores conselheiros doutor Sr. presidente os processos que eu posso relatar no meu retorno de férias é o processo de vitória do Mearim Esse processo tinha sido pedido vista pelo nobre procurador doutor Jairo dia 23 de agosto se o espírito não me engano nesse inteirinho devolvi o processo e pedi suspensão e hoje estou trazendo o processo que é referente ao número 3692 da administração direta esse seu presidente foi motivo da minha do meu relatório e voto já naquela assentada quando foi pedido vista por conseguinte seu presidente acho exagerado minha parte vai fazer relatório e voto porque já está consignado no desanagem da casa através de áudio e vídeo mas se o colegiário quiser a relembrança eu posso até refazê-la ele no meu relatório senhor presidente eu pedi no voto eu pedi sugeri na época é parecer pela aprovação e julgamento regulares com ressalvas na época e a aplicação de multas de valores que prefazem 49 prefazem 65.509 reais e 31 centavos foi motivo de pedido de vista o doutor Jairo ficou em dúvida com referência a uma irregularidade que foi sanada mas ele viu que achou melhor reanalisar os autos mas devolveu sem nenhuma manifestação por conseguinte comungando com o parecido do doutor Paulo e é a conclusão que eu fiz na época senhor presidente como eu disse já está nos anais do tribunal a minha posição é com referência à administração direta agora os outros que eu não relatei porque ele pediu vista e foram todos para ele e voltou a carga novamente para mim aos outros dos fundos e eu passo a fazer neste momento o processo 3694 barra 2011 que é a pensada 3692 do fundo municipal de saúde sobre responsabilidade a senhora Dóris de Fátima Ribeiro Pisse a prefeitura Vitória de Mearim e o exercício financeiro 2010 doutor Paulo funcionou nos autos e o doutor Paulo meu senhor presidente manifesta pela irregularidade das contas e eu e ele sugere aplicação de multa no valor de 20 mil reais em razão de infrações as normas legais regulamentares de natureza contábil o que o doutor Paulo achou nos autos do processo foi de que apenas é aplicação de multas não há pelas informações da unidade técnica nenhuma imputação de débito a ser apurada e a minha posição nesse sentido é divergindo parcialmente com o Ministério Público para emitir parecer prévio pela aprovação com ressalva e julgamento regular com ressalva com aplicação de multas a seguir 2 mil reais devido a despesas que foram realizadas sem apresentar vinculação a processo licitatório 2 mil reais devido a ausência de licitação foram mencionados em empenho contrato comprovante de despesa no entanto não foram enviados pelo responsável multa de 2 mil reais devido a ausência de comprovante de despesa é assinatura assinatura é relação de pagamento mas existe depósito em conta corrente desses pagamentos de pagamento pessoal o 2 mil reais devido a relação de pagamento mas existe o depósito é a mesma situação em conta corrente no banco foram de pagamento e 2 mil reais devido a ausência de comprovante de despesa pagamento é propague folha de pagamento de relação de pagamento de conta corrente existente e 2 mil reais devido ao despesa de pagamento de GPS aquela guia de previdência social a ausência desses comprovante e seu presidente eu manifesto já disse de sentido em parte do Ministério Público no sentido da emissão de parecer prévio pela aprovação com ressalvo e julgamento regular com ressalvo com essas multas esse processo em parte é quase que a mesma coisa da administração direta eu divijo só apenas com a no sentido da irregularidade que eu manifesto pela irregularidade de corres salvas e aplicação de multa o valor também divijo que o doutor Paulo manifesta pela aplicação da multa de valor de 20 mil reais e eu sugiro 12 mil reais se eu prendia como relato e voto aprovação com ressalvas o doutor Paulo é senhor presidente aqui na nesse meu preparo desse ainda estava em vigor aquele pensamento sobre a sem licitação que levariam a irregularidade das contas no nosso caso aqui nós computamos 3 milhões 142 mil reais mas como nós já concordamos várias e várias vezes que esses processos antigos devem ser sendo só aplicação de multa se não houver habitação de débito eu insistiria só numa aplicação da multa de 25 mil reais porque realmente o presidente é o rol de irregularidades muito embora não haja aqui uma tudo bem eu altero o parecer em banca para concordar pela nossa nossa resolução que nós já tomamos aqui em outros processos o senhor sugiro 20 mil eu sugiro 12 mil é o relatório eu vou seu presidente tá então contas aprovadas com ressalva com multa acompanhando o parecer do que foi alterado em banca o processo que eu vou continuando é o 39,97 36,97 apensado ao 36,92 é do Fundo de Associação Social e aqui o diapasão é o mesmo o doutor Paulo manifesta aqui já com o parecer prévio não regular com ressalvas ele não cita o parecer prévio como a senhora Dóris é gestora é prefeita e gestora do fundo eu manifesto o parecer prévio pela aprovação com ressalva e a regularidade também com ressalva com aplicação de multas que perfazem doutor Paulo sugere 5 mil reais e no meu voto seu presidente eu manifesto que a aplicação da multa no valor de 4 mil reais pelo regularidade formais apresentada nos autos é o relatório e o voto seu Paulo é não eu terei já em banca todos esses aí que estão mas aqui a salença manifesta pela regularidade com ressalva eu acompanho aqui eu não divirjo é senhor presidente eu vou manter nem na multa a previsão não eu não vou manter assim para a coerência daquela do que eu não tenho entendido regulários com ressalva e multa de acordo com o parecer do Ministério Público não eu sugiro 4 mil ele sugere 5 mil eu sugiro 4 mil altera 4 mil é altera é senhor presidente o processo 3698 que é pensado ao 3692 aqui é o fundo municipal de valorização educação básica e valorização profissional da educação Vitória do Meirinha o município e a responsável do senhor Dóris de Fábio Marribeiro mesma coisa o senhor doutor Paulo manifesta pela irregularidade com a aplicação da multa de 20 mil reais entretanto essa multa não se origina de débito e nem tal coisa acontece não existe débito a ser apurado e eu divido com a máxima vênia ao nobre procurador no sentido de que a emissão de parecer pré pela aprovação com ressalvo e julgamento regular com ressalvo com a aplicação das multas que ele sugere no valor doutor Paulo manifesta no valor de 10 mil de 20 mil reais e eu que seu presidente já reduzo um pouco pela metade para manifestar a aplicação da multa de 10 mil reais é o somatório dos 2 mil senhor presidente é como relatório e o voto também modificando em bando então é regular com ressalvas de acordo com o parecer do mistério público que modificou em bando passo agora se eu puder relatar o processo que impediu a inclusão de pauta é da representação ah tá senhor presidente o processo é o de número 7912 barra 2017 representante uma representação em que assina GCC Mendes Transporte Limitada ME e representada a Prefeitura de São Bernardo trata-se de representação formulada pela empresa GCC Mendes com pedido de medida catalã em fase da Prefeitura de São Bernardo apontando supostos de realidade no pregão presidencial 142 de 2017 que tem como objetivo a alocação de transporte para a Secretaria Municipal de São Bernardo em sítio e representação a dúvidas que só teve acesso ao edital do certame quando faltava tão somente dois dias para a sua realização o que impossibilitou sua participação no mesmo em face do exíguo lapso temporal para cumprimento das exigências ali previstas questionou ainda a existência prevista no item 614 mais precisamente o item 6143 que estabelece de acordo com o próprio representante que o licitante deverá apresentar duas horas antes do certame 80% do total de veículos para a vistoria local praça São Bernardo Coelho de Almeida em frente à prefeitura às 10 horas fecho aspa autos encaminhados de forma ambiental à unidade técnica para conhecimento e emissão de relatório à unidade técnica de controle o TSEX 2 Supervisão de Controle Externo SUSSEX 8 apresentou relatório de instrução de número 6823 concluindo abro aspa pelo exposto eleva-se os autos à consideração eleva-se os autos à consideração superou sugerindo com arrimo no artigo 153 inciso 5 do nosso regimento interno adoção das seguintes medidas a conhecer a representação nos termos do artigo 41 da lei 8258 que é a nossa lei orgânica b deferir a medida cautelar nos termos do artigo 75 da lei orgânica em face do município São Bernardo tendo em vista que restou presente nos autos o fundado receio da grave lesão ao erário determinando a suspensão dos pagamentos relacionados aos contratos número é é um número extenso é 201 603 220 03 barra 27 e o 201 603 220 02 207 e ainda o 201 703 220 01 barra 207 decorrentes do pregão presencial número 12 barra 217 firmado com a empresa agroal construções e consultoria técnica DGC Almeida e companhia limitada CNPJ 07 892 119 mil investidos 65 assim como se abstinem de realizar a prorrogação dos contratos ou qualquer tipo de aditivos contratuais até que o tribunal decida sobre o mérito da questão suscitada C notificar o senhor João Igor Vieira Carvalho prefeito municipal do Maranhão e o senhor Elvis dos Santos Arujo pregoeiro oficial do município para que C1 informe a respeito do deferimento da medida cautelada determinando a suspensão dos pagamentos adivinhos dos contratos já que é referência dos três números bem como a proibição de realizar quaisquer medidas administrativas decorrentes das contratações que não sejam decorrentes da interrupção cautelada referida por essa coisa C2 encaminhe no prazo de prorrogado de cinco dias úteis a contato do recebimento da certificação cópia integral do processo administrativo número 031 032 017 base de 2017 completo acompanhado do respectivo contrato dos documentos que identificam todos os veículos objetos da contratação com descrição pormenorizada destes cópia de todos os processos de pagamento sangrando de novo cópia identifica todos os veículos do objeto da contratação com descrição pormenorizada destes cópia de todos os processos de pagamento caso tenha sido processado bem como relatório de fiscalização ocorrida na gestão de contrato para fim de análise legalidade da contratação e ninguém conserta isso é senhor presidente é o C3 encaminhe no prazo acima estabelecido vou ler assim senão eu ficaria de cabeça baixa sangrar o nariz vou ler de cabeça pra cima C3 encaminhe no prazo acima estabelecido o esclarecimento de justificativa sobre os fatos apontados na representação e neste relatório de instrução de determinar ao prefeito que disponibilize ao SACOP as informações relativas aos elementos de fiscalização do pregão presidencial 012-2017 ou apresente razões de justificativa para descumprimento pelo descumprimento da IN-034-2014 do nosso tribunal é informar ao prefeito acerca da ilegalidade do descumprimento da lei 12.527-2011 no que pertina à divulgação das licitações por meio eletrônico internet para que procure ajustar seus mecanismos de divulgação às exigências desta lei e que tal ilegalidade poderá ser critério de reprovação das contas anuais f informar da cautelar com a missão do relatório de instrução conclusivo fechando aço seu presidente estado manifestado do ministério público em parecer da palavra do doutor jairo cavalcante assim opinou abre o aço no presente no presente caso tem-se adjudicação um objetivo em favor de empresa que não cumpriu as condições previstas no edital que por sua vez são indevidamente restritivas à competitividade culminando os indícios de direcionamento a empresa vencedora do certame não possui estrutura para prestar o serviço para o qual foi contratada se o contrato foi executado qualquer decisão de mérito nesses autos será ineficaz porquanto a correção do edital bem como a doação das providências para o cumprimento das determinações dessa corte não surtirão efeitos corretivos isto especialmente se condenarmos que uma decisão definitiva pode demorar meses para ser proferida enquanto o contrato celebrado tem pra de vigência em final de 31 de 12 de 2017 manifestando-nos pois pela concessão da medida catálica de forma sugerida pela unidade técnica e após a citação do gestor responsável fecho o ato seu presidente é o breve relato seu presidente eu tenho eu tenho a concluir comungando com o entendimento do mistério público na unidade técnica e com o mistério público já vou concluir meu relatório porque ao momento não me permite estar e eu seu presidente diante da urgência que o caso requer observa-se portanto que restam caracterizados dois requisitos cumulativos da concessão da referida com efeito incumbe a reaçar que o objetivo principal da justação é oportunizar a competição ampla justa assim portanto a legitimidade das propostas é essencial para o resultado eficaz de setão razão pela qual o licitante deve ser sido apresentar preços livres regulares em conformidade com os padrões e práticas do mercado ou seja as licitações devem reassegurar o cumprimento da lei 8884-94 8666-93 e 9648-98 além dos demais condicionais legais que reversam sobre a isonomia e a competição livre e ampla antisposto pelos fatos fundamentais e fundamentos legais jurídicos supracitados considerando a evidência a evidência do Fundo Boniúro e o Perico Limora manifestam os seguintes termos a por isso da representação porque formulada por órgula legitimada para tanto conforme o artigo 43 inciso 7 e 110 inciso primeiro da lei estadual 8258 que é a nossa lei orgânica b emitir medida cautelar sem a pré-votiva responsável pelo município de São Bernardo nos termos do artigo 75 desta lei para suspender os efeitos do pregão presencial número 012 para 017 em fase de que se encontra na fase em que se encontra bem como se abstendo de realizar qualquer medida administrativa decorrendo do certame em especial os pagamentos relacionados aos contratos números aí eu fiz a relação daqueles 3 números grandes que estão reproduzidos aqui firmados com a empresa agroal construções e consultoria técnica DGC Almeida e companhia limitada CNPJ 07892 19 mil investidos 65 prorrogação dos contratos ou quaisquer tipos de aditivos contratuais até a decisão de mérito em razão da presença do fomo do boniurto e o perículo em mora C determinada notificação do prefeito de disposição Bernardo senhor João Igor Vieira Carvalho e do pregoeiro oficial do município senhor Evo dos Santos Araújo para C1 informar o deferimento da medida incalculada determinada suspensão dos pagamentos advindos dos contratos os 3 contratos que eu já fiz reproduzi bem como a proibição de realizar qualquer medida administrativa decorrente das contratações que não seja da corrente da interrupção de cautelar da ferida C2 encaminhar no prazo de prorrogado de 5 dias a contato do resolvimento de notificação cópia entregada integral do processo administrativo número 031 032 017 barra 017 completo acompanhado do respectivo contrato dos documentos que identificam todos os veículos objetivos da contratação com descrição pormenorizada deste cópia de todos os processos de pagamentos que tenham sido processados bem como os relatórios de fiscalização a gestão do contrato para fim de anato da legalidade e a nombicidade da contratação D determinar a situação do prefeito de sua melhoridade e o senhor Igor Vieira para vou concluir seu presidente D1 no prazo de 5 dias nos termos do parágrafo terceiro do referido do artigo 75 apresente se lhe aprovê razão de defesa D2 disponibilizar no sacope as informações relativas aos elementos de fiscalização do pregão presidencial 012 2017 ou apresente razão de justificativa pelo descumprimento da IN 34 de 2014 TCE é informar ao gestor acerca da ilegalidade dos cumprimentos da lei 12.527 no que pertina a divulgação das licitações por meio eletrônico aparentes internet para que procure ajustar seus mecanismos de divulgação às exigências dessa lei e que tal a ilegalidade poderá ser critério de aprovação das contas anuais F determinar ainda que a unidade de teto de controle externo providencie com presteza o cumprimento dessa decisão com fulcro fulcro no disposto no artigo 150 do parágrafo único do regimento interno neste agrédito primário de campo eu já concluo nesse sentido medida cautelar atendida com uma entenda do Ministério Público deferida cautelar nos termos do parecer do Ministério Público que acompanhou a orientação do Corvo Técnico senhor presidente é só Álvaro eu tenho dois processos a relatar hoje mas são aqueles processos que estão pedidos a FIP todos os dois então não vou relatar nenhum por fato de impedimento que pediram vistas os dois processos de hoje doutor Pavão no nosso encontro doutor Edmar a Pavão já voltou antiguidade é posto com a palavra doutor Jorge Pavão senhor presidente senhores conselheiros senhores conselheiros do instituto senhor procurador relato do processo 3.524 barra 2011 para ação de contas anual do presidente da Câmara o recurso de reconsideração Câmara Municipal do Governador Edson Lobão exercício financeiro 2010 recorrente é o senhora Alanete Rodrigues dos Santos Lima com a justa petição compõe o presidente de recurso que foi encaminhado para a análise da unidade técnica que elaborou relatório de instrução que recolheu que nenhuma das irregularidades combinado com a imputação de débito foi sanada com o recurso está a manifestar procurador de contas manifestou pelo conhecimento não provimento do presidente de recurso dentro do exposto acolhido ao parecer do Ministério Público de Contas voto para que esta corte não conheça o presidente de recurso de reconsideração tendo em vista que não foram cumpridos os requisitos de admissibilidade mantendo inalterados os termos do acordo do PLTC número 1187 de base de 2015 hora recorrido que julgou irregular as operações de contas da Câmara Municipal do Governador Lobão exercício financeiro 2010 e a responsabilidade da senhora Alanete Rodrigues dos Santos Lima é o voto senhor presidente recurso não conhecido não conhecido processo número 4176 de base de 2014 para ação de conta de gestão do Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão responsável senhor João Francisco Jones Braga Forte exercício financeiro 2013 gestor apresentou defesa foi analisado pela unidade técnica regularizou regularizou quase totalmente as regularidades que estavam sendo apontadas e o meu voto é no sentido de que este tribunal julgue regulares com ressalvas a operação de contas anual de gestão do Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão referente do exercício financeiro de 2013 e a precisidade do senhor João Francisco Jones Forte Braga aplicar ao gestor senhor João Francisco Jones Forte Braga de multa de 2 mil reais devido ao horário estadual em razão de regularidade formal descrita no subíter 5.3 do relatório de instrução técnica 6410 barra 2015 intime senhor João Francisco de Braga através de publicação do acordo de alteração eletrônica para que no prazo de 15 dias efetue e comprova o recolhimento do valor da multa hora aplicada envia a supervisão de execução de acordo deste tribunal após o transjugado mais via original do acordo e demais documentos necessários acompanhamento da multa à hora aplicada e determinar arquivamento em meio eletrônica as principais peças processuais deste tribunal eu voto senhor presidente e é só esse dia nos termos eu voto o doutor Edmar senhor presidente eu relato o processo 43 2011 referente o exercício 2010 do fundo municipal de administração direta de Catu do senhor Valber de Lima de Campo de Lima o doutor Paulo funcionou nesse processo emitiu o parecer pelo julgamento regular com ressalva eu estou acompanhando sua excelência julgando regular com ressalva a tomada de conta de gestão da administração direta de Catu já existe financeira de 2010 e responsável da senhor Valber de Campo Lima aplicando ao mesmo a multa de 15.500 reais esse é meu voto regular com ressalva e multa no caso está sendo modificado de irregular para regular com ressalva é regular com ressalva a aplicação de multa esse é o 4953 15.500 de multa processo 3302 de 2012 tomada de conta da administração direta da prefeitura municipal de Itinga 2011 Luz Ivete Botelho da Silva Francisco eu apliquei eu apliquei uma multa de mil reais mas eu vejo que mil reais não dá nem para executar a gestora nesse caso eu estou abdicando de aplicar multa julgando regular com ressalva e recomendações regular com ressalva sem multa é uma multa só de mil reais processo 33 63 fundo municipal de assistência social de Açailândia 2011 Elisete Moreira Freitas de Lima o Silvio Batista dos Santos e Jô Cimei Martins da Silva este processo foi foi doutor Douglas manifestou pelo julgamento regular com ressalva é eu estou acompanhando o doutor Douglas julgue regular com ressalva mas também com multa senhor presidente de 26 mil 457 reais 13 centavos então regular com ressalva e multa regular já é o voto já é o voto eu estou excluindo o senhor Silvio Batista dos Santos e Jô Cimei Martins da Silva que não realmente foram gestores dessa conta regular com ressalva e multa processo 38 38 82 2012 2011 é o exercício da pressão de conta anola presidente da câmara de Maton do Norte Josemar Mendes Fonseca doutor Jairo Cavalcante Vieira emitiu o parecer pugnando pugnando pela pelo julgamento irregular imputação de do débito no valor de 5 mil 445 42 se eu mantenho o julgamento irregular com a imputação de débito de 5 mil 455 e 42 mas a multa de 5 mil reais em razão das infrações das normas legais e regulamentar contato financeiro orçamentário operacional segundo o ministério público estou acompanhando em toto e 30% dos vencimentos dos anuais do responsável por deixar de divulgar o RGF do prazo estabelecido que está no valor de 15 mil 08 reais e 41 centavos e meu voto contas irregulares com multa multa e débito e débito 79 31 de 2016 tomada de conta especial do convênio 2010 da CECID órgula concedente a CECID Prefeitura Municipal de Luiz Domingue José Fernando dos Remédios Sodré doutor Douglas emitiu o parecer neste processo pelo julgamento irregular omisso do dever de prestar conta pelo conveniente eu estou acompanhando o doutor Douglas pelo julgamento irregular condenando José Fernando dos Reis Sodré a recolhimento a gerar estadual repasse a ser transferida à Prefeitura Municipal Luiz Domingue no valor de 136 R$ 31.162,60 mas muda de 10% equivalente a este valor do ressarcimento que orça o valor de R$ 13.116,26 de acordo com o Ministério Público é o meu voto assim decidido é falta processo processo da CERCIDA de Luiz Domingue que eu acabei de ler foi não tem o processo 79-31 não é falta já então isso aqui já está lido agora eu vou eu vou os votos que eu pedi eu vi já que eu quero me ver livre desse processo primeiro é o 34-25-2009 é exercício na sede de 2008 da FMS de Grajaú comercial Lima de Arruda mas José Antônio Leal Ferreira Secretário de Administração José Maria Ferreira Secretário de Saúde o doutor doutor Osto Luiz de Oliveira trouxe este voto pugnando pela pelo julgamento irregular eu estou divergindo em razão do que não vislumbrei nenhuma infração cometida pelo gestor que merecesse a condenação e ressarcimento por que? porque as infrações cruciais desse processo por exemplo é regulada para o processamento licitatório a ausência de descrição do fluxo financeiro relativo ao movimentação do FMS FMS irregularidade em algumas obras de engenharia porque ele gostou de ter o atestado de regularização técnica todas elas ao meu ver são de cunho formal e eu estou presidente divergindo para pela aprovação com ressalva qual é o meu voto conhecido presente recurso de provimento parcial para modificar o acordo 691 2013 de julgamento irregular para regular com ressalva modificar o acordo PL 691 2013 julgamento irregular para regular com ressalva a tomada de conta gestor do Fundo Municipal de Saúde de Grajaú de responsabilidade do senhor José Antônio Leal Ferreira secretário de Vistação José Maria Pereira secretário de Saúde exercido 2008 tendo em vista que as irregularidades remecentas não têm o condão de levar as contas à irregularidade ante a ausência de má-fé dolo e dando ao erário praticado pelo gestor excluiu o débito a multa no valor de 10% aplicar ao senhor Mercial Lima de Arruda e o senhor José Antônio Leal Ferreira e o senhor José Maria Pereira secretário de Saúde e secretário de Administração a multa de 6 mil reais aos mesmos este é meu voto doutor Edmar só para nivelar o plenário eu estou aqui com o acordo e eu percebo está aqui claramente consignado que há um débito imputado no valor de 612 mil 997 reais e que se refere à receita não contabilizada aqui tem aqui senhor presidente eu vou voltar ali é aqui está condenar os responsáveis do senhor Mercial Lima Ruta e José Antônio ao pagamento do débito 612 mil 997 com os acréscimos legais incidentes para ser recolhido do tal e a gente verificando lá o que tem aqui é omissão de receita é mas aqui no meu eu não encontrei senhor presidente eu tenho aqui a pressão de conta presença de inscrição do fluxo financeiro relativo ao movimentação de recursos FMS mas é isso isso aí é omissão de receita ausência de descrição do fluxo ausência de fluxo financeiro é omissão de receita sem valor aqui nenhum no meu relatório é esse o valor que está justificando a ausência de relação de despesa realizada através de dispensa inelagilibilidade irregularidade para ser licitatório é o que está aqui no meu é esse débito ele se refere ao que mesmo então é nota fiscal unidônea qual é esse valor é nota fiscal unidônea esse 612 então está mais bem esclarecido ainda o que me parece que é tão grave quanto só para nivelar o plenário não, não, não você tem razão eu só queria dizer é só para nivelar o plenário que aqui tem um débito que é em função de ausência de comprovantes é só para sim a falta do plenário torna o documento inútil idôneo falso senhor presidente entendeu então é só para agora eu me enterei do assunto aqui eu tenho eu tenho vindo uma linha que eu nunca contenei ninguém aqui a não ser multa ou apresentação de Danfop ou erro no Danfop a minha linha tem sido essa quando todos os processos meus que vem relativamente a Danfop eu tenho multado e julgado regular com essa agora que eu me lembrei que isso foi uma discussão minha com o gabinete sobre esse caso de Danfop na verdade esse fluxo eu não tinha essa certeza quando eu estava relatando tanto é que eu não botei no voto referentemente a Danfop mas sendo Danfop exatamente eu mantenho minha posição porque eu acho que o Danfop em si não merece que seja o ressarcimento ao meu ver é a minha linha de não parece que não é só eu aqui tem outras pessoas que mas eu só gostaria de mas está bem esclarecido mas eu quero dizer que a primeira pessoa que se insurgiu aqui no plenário eu sou perêmpito em afirmar que a primeira pessoa que se insurgiu aqui sobre aplicação imputação de débito com referência Danfop foi esse conselheiro porque eu até citei um caso na época de que eu verifiquei que foi comprado um split um split o objeto foi adentrou no município foi recebido no patrimônio foi instalado e o gestor inadvertidamente porque eu não estou querendo igualar o gestor de São Luís com o gestor lá de Boa Vista do Grupo não estou querendo igualar mas o gestor às vezes inadvertidamente esquece de pedir ou então por ignorância esquece de pedir o Danfop mas a nota fiscal foi emitida a mercadoria foi entregue e é por isso que a partir daquele momento eu disse se não existir a materialidade do delito é realmente se for falsa a nota fiscal for falsa ou o serviço não foi prestado e o material não foi entregue tudo bem vamos aplicar a imputação de débito mas pelo simples fato de uma omissão do gestor não pedir a declaração da receita que hoje já acabou hoje já existe a nota fiscal eletrônica hoje Danfop não existe mais essa preocupação de pedir a documentação da gente monta a receita mas naquele tempo eu me lembro muito bem me insurgi pedi ao conselheiro não nada que fizesse um trabalho com referência a uma regulamentação com referência a isso porque a doutora Rosiana realmente ela sancionou uma lei que foi uma lei até um pouco desumana desumana por conta desses episódios que eu citei então eu continuo meu pensamento se não existir se não detectar a materialidade do delito do erro se o material não foi entregue e o serviço não foi prestado tudo bem vamos imputar débito mas se existe a nota fiscal existe um empenho existe um pagamento existe as etapas da despesa foram todas processadas empenho liquidação e pagamento e se eu não fujo desse pensamento não fujo desse entendimento eu me desculpe a intromissão porque é porque eu quero justificar no plenário o meu posicionamento minha linha é essa aí também se essa rede de despesa aqui não teve nota fiscal e não teve prestação de serviço ou entrega de material vamos aplicar a importação de débito mas se teve nota fiscal só não dá falta não foi feito eu fiz essa explicação do meu voto me desculpe senhor presidente me desculpe conselheiro me desculpe a intromissão foi bom esse esclarecimento porque eu fui ler apenas no resumo do meu voto e na verdade no corpo do meu voto tem essa explicação toda a data presa que eu acabei de ler aqui até exemplificando eu acho que está bem esclarecido eu acho que o eu acho que o plenário está bem dentro daquele que me compete é nivelar o relatório para que todos votem segundo a sua consciência doutor Paulo Henrique por favor senhor presidente eu tenho também manifestado na questão do Danfop é o seguinte o Danfop realmente para a questão tributária é presenção absoluta que houve uma regularidade na prestação da arrecadação tributária não há assim mas na questão de da nosso caso aqui do julgamento tribunal de contas nós temos que ter algo mais para conseguir a imputação de débito de sorte senhor presidente que se eu não verifiquei os autos se se houver outros indícios de que a prestação de serviço foi feita ou de que o material foi entregue ou de que esse serviço se prestou conforme a nota fiscal essa regularidade ela vira meramente tributária ela não não serve para demonstrar o enriquecimento sem causa ou a demonstração de que aquele dinheiro não foi devevelmente aplicado o dinheiro pode ter sido devevelmente aplicado ele não pode a nota fiscal é que talvez ela não tenha a lesura tributária correta mas isso por si só é uma pressão absoluta para a fazenda para nós é apenas uma pressão relativa ou seja ela admite outras provas em contrário de fato senhor presidente que eu eu nem nem sequer vi o parecer do Ministério Público mas eu vou é apenas uma questão de vista pessoal do que eu estou me manifestando eu vou manter o mesmo parecer do que está nos autos só com esse adendo meu e que essa essa questão ela demanda mais análise minha do processo e mais é e mais e mais e mais estudo sobre esses efeitos do que seja presenção absoluta qual os seus efeitos é para o tribunal de conta para a receita federal para a receita estadual ou presenção relativa que admite prova em contrário para o tribunal de contas então senhor presidente apenas com esse ponto de vista eu mantenho o parecer que deve ser pelo julgamento irregular mas com esse meu ponto de vista pessoal então vamos então me parece que já encaminhava eu queria só só porque o assunto que a gente deve logo consolidar eu acho para não ter sabe aí a pessoa vem de uma maneira eu estou vendo de outra termina desarmonizando o nosso procedimento eu porque não li no meu voto eu fui no final só para o encerramento do meu voto mas está bem explicado aqui por exemplo em análise do recurso a unidade técnica não admitiu as alegações do recorrente sobre a ausência de danfota porém divergindo do setor técnico este relator entende que a ausência do documento não implica em dizer que os bens deixaram de ser adquirido ou que os serviços não foram prestados não podendo não podendo tal ausência documental ser um pressuposto de demonstrativo de dano ao erário ainda que o artigo 1º parágrafo 1º da justiça normativa número 16 estabeleça as notas fiscais a ser sujeita a incidente do ICMS que compõe o processo e peça de conta dos órgãos sobre o judiciário do Tribunal de Contas Maranhão devendo vir acompanhado da documentação então eu continuo aqui dando exemplificação é só para a gente ilustrar acho que está bem esclarecido consigo a vossa excelência eu consigo não eu peço a vossa excelência eu acho que está bem eu acho que o plenário está bem esclarecido então vou então sem mais discussão vou passar a coletar os votos então só para esclarecer o voto do relator diverge do voto do conselho não, do revisor diverge do isso, isso o voto do revisor diverge do relator diverge do voto do relator conselheiro Osto que seguiu a orientação do Ministério Público que é pela desaprovação mantendo o débito que também seguiu a orientação do corpo técnico só para esclarecer o voto do revisor é contra o voto do relator é contra o parecer do Ministério Público e é contra o parecer do órgão técnico todas as manifestações anteriores foram no sentido de considerar a documentação inidônea para efeito de comprovação para efeito de comprovação mas nós estamos aí livres agora para cada um emitir o seu voto de acordo com a sua consciência doutor Álvaro doutor já votou já coletei como sendo com o revisor doutor Álvaro com o revisor doutor Pavão com o revisor doutor Austin já votou doutor Osmário a gente só manter a coerência em relação ao que eu tenho tratado até então e já que a lei fala inidônea acompanhar o voto do relator originário muito bem então eu proclamo o resultado 4 a 2 né 4 a 2 com a sendo relator para efeito de redação do acordo o relator revisou contas aprovadas com ressalva e multa é isso doutor é tem multa contas aprovadas com ressalva e multa é vencido o voto do relator doutor Austin o voto do conselheiro Osmário o parecer do ministério público e o parecer do órgão técnico próximo processo também do 2001 o MESC ao Lima de Araú de Arruda prefeito de Grajaú processo 3428 aqui é da tudo é recuseração é fundo manutenção desenvolvimento da educação base valorização profissional Fundeb de Grajaú eu estou seguindo a mesma linha eu estou divergindo do relator eu vou para a parte final se precisar eu volto como eu fiz aquele para dar melhor esse mas é a mesma linha neste caso conheço o presente de recursos considerando que o mesmo está de conformidade com o artigo 136 lei 8 do 258 2005 que se refere ao requisito de sua admissibilidade de provimento parcial do recurso para modificar o acordo do 693 de 2013 para regular com ressalva a tomada de conta de gestor do Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica de Valorização do Profissional da Educação com Débito de Grajaú de Responsabilidade do Márcio Lima do S2008 tendo em vista que as irregularidades de Márcio não tem o condão de levar as contas à irregularidade ante a ausência de uma fé do dano no erário praticado pelo executor exclui o débito de 10% 10% do valor uma vez que bem com a multa de 10% decorrente do débito da linha C uma vez que o acessório segue o principal aplicar a multa seu comercial de 6 mil reais e aqui as principais irregularidades que eu pude colher aqui não apresentação do quadro de procedimento licitatório a irregularidade em alguns processos licitatórios e contratação irregulada pessoal dos outros 180 dias esse aqui além de mais esse processo de 2008 nós temos nove anos esse processo pendurado aí eu acho que esse é meu voto eu acho que novamente só para nivelar o plenário aqui o ponto fulcral é que há um no acordo anterior e também mantido no voto do relator de 771 mil 423 e aqui 10 centavos e 10 centavos aqui tem duas situações aqui tem uma situação de danfope no valor de 410 410 mil 977 quer dizer que seria despesa comprovada despesa comprovada com documentação inidônea segundo o entendimento do corpo técnico do ministério público e do correlator e ainda aqui nós temos um débito de 360 mil 425 reais que seriam despesas pagas indevidamente com recurso do fundef aqui seria desvio de finalidade desvio de finalidade então aqui nós temos aqui a coisa que é mais completa mais complexa porque aqui além do danfope além do danfope da questão do danfope que é 410 mil 997 reais aqui nós temos um desvio de finalidade no valor de 360 mil 425 o que leva o corpo técnico que foi acompanhado pelo ministério público que também nós já estamos no grau de recurso de reconsideração a apontar um débito no valor de 771 mil 427 reais então me parece que esse é o ponto fulcral aí a ser refletido pelo plenário esse processo ele é mais complicado que o anterior dinheiro da educação que ele gastou não na educação é o que a gente está fazendo o advogado é o que está constando aqui no órgão despesas pagas indevidamente não instante o artigo 21 da lei 11497 2007 estabelecer que o recurso do fundério será utilizado pelo estado pelo estado pelo estado pelo município no exercício financeiro em que for creditado entendo que as despesas escritas do resto a pagar e do exercício anterior relativo ao Fundeb deve ser pago com receita do próprio fundo do Fundeb por que? foi porque esse débito do Fundeb esse débito do Fundeb ficou o resto a pagar e ele pagou com o débito do Fundeb de débito que tinha do Fundeb do exercício anterior ele pagou o juros com o Fundeb não foi de outra receita aqui o que está dito é despesas pagas indevidamente se é pagamento indevido a conclusão é óbvia que ele pagou esse caso aqui ele está achando indevido porque foi no exercício posterior a minha proposta se ele tivesse a pagar era o longo da ordem de despesas da rubrica de educação se fosse isso não seria indevido mas o indevido que ele está citando aí é porque foi no exercício posterior o débito ele estava pagando parcelamento de dívida deixado por outra administração esse processo nós estudamos também se quiser para tirar ele para se levantar mais não tem problema nenhum fique à vontade fique à vontade se o senhor quiser suspender para verificar isso eu suspendo esse aqui esse processo específico vou só para conferir melhor o danfop meu pensamento é esse bem esclarecido essa situação tem essa situação que é agravante que é desvio de finalidade que é crime isso é o crime de desvio de verba que está previsto no código penal dá para já sei dá para relatar as notificações suspensas tá é vou logo ver isso aqui falta um dois não é o outro é mais tranquilo pelo que eu estou vendo aqui é o 1230 o fundo municipal de assistência social né qual o número não é o 3427 3427 é 3427 também eu vou eu vou eu vou eu vou a minha decisão logo se tiver precisão eu retroajo para ler eu estou dando provimento parcial recurso para modificar o acordo recorrido do julgamento regular para regular com ressalva as contas no ar gestão do fundo municipal de assistência social de responsabilidade do senhor comercial Lima de Araújo exercício financeiro 2009 não é 2009 2008 em razão das irregularidades apontadas no acordo 692 de natureza formal tendo em vista que a ausência do dolo específico é juízo do erário conforme a seguir modificar o acordo recorrido do julgamento irregular para regular com ressalva as contas anuais de gestão do fundo municipal de assistência social de Grajaú FMAS de responsabilidade da senhora Lenilce Maria Sá forte de Arruda secretária municipal de assistência social exercício financeiro 2009 em razão das irregularidades apontadas no acordo do 692 sendo de natureza formal tendo em vista a ausência do dolo a despesa realizada com dispensa de licitação a ausência de caracterização de situação emergencial que justifique quando for o caso a ausência de razão escolha do fornecedor ou executante a ausência de justificativa do preço a ausência de existência mínima de três propostas válidas se não houver repetir uma vez se ainda não houver justificar parágrafo terceiro e sete do artigo 22 da lei 8666 93 eu estou neste caso aqui achando que é também formal e estou multando neste processo estou fragmentação de despesas e aqui são matérias de expediente eu estou aplicando mantendo a multa aplicando a multa de 4 mil reais e julgando regular com ressalva pela aprovação com ressalva tá aqui o fato determinante é que não há débito diferentemente dos outros dois esse não há débito é é é é aqui onde o que eu tenho aqui é só não há débito confere é não há débito então mais tranquilo não há débito não há débito é tão regulares com ressalva multa mais algum doutor é eu tenho aqui o não eu acho que nesse caso nesse caso alguém diverge ah mas o é o voto do relator eu não sei se foi pela desaprovação foi foi aqui eu tenho a anotação que eu tenho aqui eu não sei se porque o que eu tenho aqui ainda é não foi foi pela desaprovação não isso aqui é não é fundo a questão é saber se o voto do relator não foi 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 irregulado professor foi negando é é porque está tempo isso aí ele pediu vista do bloco não pelo que pelo que me recordo ele julgou irregular doutor julgou irregular aqui o senhor pode antes de proclamar do resultado vamos imaginar sim porque aqui é uma técnica que a gente utiliza de não bloquear ninguém por proclamação de resultado não é o senhor está livre para ou manter o voto pela desaprovação ou evoluir para o que o plenário já tende a porque o fator determinante esse processo estou querendo só ajudar o que diferencia esse processo dos outros dois os outros tem débito inclusive o segundo tem dois débitos um débito de danfop e um débito de finalidade aqui aqui não tem débito e ele é um processo de 2008 é 2008 senhor presidente se o não tem débito com certeza meu voto não seria pela irregularidade poderia ser regular com ressalva alguma coisa assim eu não tenho agora aqui o meu voto não tenho como como afirmar eu vou proclamar o resultado da seguinte forma é regular com ressalva e multa mais com o voto do conselheiro aí seria por unanimidade é no item 6 do relatório dele está dizendo manter na íntegra o acordo PL 692 2013 acredito que esse acordo foi pela irregularidade mas nada impede pelo não lógico lógico pode modificar a qualquer momento antes de homologar o 1230 não foi votado não então eu vou suspender junto com aquele outro eu vou suspender também 2030 para eu estudar melhor não esse aqui 2030 por que não se resolve logo isso não esse aí está resolvido é esse está resolvido qual é o que vai ficar pendente somente um ficou pendente que é o que tem o judeb do Fandamfop e o judeb do desvio de finalidade só esse é um só ele está pedindo a suspensão do 1230 então vou só confirmar 1230 suspensos é também tem débito esse também tem débito 3428 então ficam os dois que tem débito suspensos e um que teve débito já passou que foi o débito do Danfop então está ótimo próximo é só doutor doutor Inicialmente o processo 9372 2017 trata-se de uma representação apresentada pelo Ministério Público de Contas do município de Buriti alegando a realização de contratações com a empresa J.R.J. Rodrigues Macedo em 2017 com irregularidades que importam descumprimento de normas e possivelmente lesão ao erário acrescento que esta Corte de Contas reputa como hipótese de lesão ao erário a apresentação de documentos inidôneos para comprovação de despesas por fim inferiu que a forte indício de lesividade das despesas calcadas em notas fiscais emitidas pela empresa representada a unidade técnica emitiu relatório de instrução em que sugeriu o conhecimento da representação o deferimento da medida cautelar e a citação dos responsáveis em 27 de outubro de 2017 esta relatoria concedeu a liminar requerida nos autos a qual submete ao plenário para competente ratificação dentro do exposto eu voto no sentido de que o plenário deste tribunal decida ratificar a medida cautelar concedida monocraticamente em 27 de outubro de 2017 sem outiva das partes apresentadas suspendendo a licitação na fase em que se encontra bem como a proibição de realizar quaisquer medidas administrativas decorrente do certame determinado determinando a citação alertado aqui que esse processo não estaria na pauta não é uma medida cautelar ah é uma medida é não precisa estar na pauta não precisa estar na pauta perfeitamente então eu estou trazendo esse processo aqui para para homologação ótimo excelente desculpe aí a falha aqui da retaguarda então eu tenho outra medida cautelar aqui medida cautelar 9373 2017 o processo 9373 2017 é uma representação apresentada pelo Ministério Público de Contas em face do município de Miranda do Norte alegando a realização de contratações com a empresa J. Rodrigues Macedo em 2017 com irregularidades que importam descumprimento de normas e possivelmente lesão ao erário acrescenta que esta corte reputa como hipótese de lesão ao erário a apresentação de documento inidôneo para comprovação de despesas por fim por fim inferiu que a forte indício de lesividade das despesas calcadas em notas fiscais emitidas pela empresa representada a unidade técnica emitiu relatório de instrução em que sugeriu o conhecimento da representação deferimento da medida cautelar e a citação dos responsáveis e em 27 de outubro essa relatoria concedeu a medida a eliminar requerida aos autos o qual submete o plenário e é isso que estou fazendo aqui trazendo aqui o meu voto no sentido que o tribunal que o plenário desse tribunal decida ratificar a medida cautelar como voto então nós estamos ao mesmo tempo que deferindo o pedido de inclusão em pauta inclusão extraordinária nós estamos homologando a cautelar que já foi já foi concedida né doutor já foi concedida tá então é assim que eu proclamo o resultado processo 1884 2010 trata-se de embarque de declaração após pelo senhor Márcio Leandro Artesana Rodrigues em face do parecer pré-PLTC 38 de 2017 que opinou pela desaprovação das contas do município de Santa Luzia Maranhão exercício financeiro 2009 período de 28 de setembro 2009 a 31 de dezembro 2009 o responsável opôs os presentes embarques alegando a omissão do parecer prévio especificamente nas alíneas A2 e A6 por não terem evidenciado de maneira objetiva e precisa os dispositivos da legislação supostamente infringidos bem como detalhar as supostas falhas ali descritas diante do exposto e consoante que preceitou o parágrafo primeiro do artigo 138 da lei estadual 8.258 2005 e o parágrafo primeiro do artigo 288 do regimento interno do TCE e estando presentes os requisitos de legitimidade recursal e regularidade formal voto no sentido que o tribunal de contas do estado decida conhecer do desembargo de declaração oposto pelo senhor Márcio Leandro Artazema Antezana Rodrigues por estarem presentes requisitos de admissibilidade da provimento sem reforma do mérito apenas para modificar as alíneas A2 e A6 do parecer pré pelo TCE do 38 2017 manter os demais itens do parecer pré desse parecer pré como voto esse dia doutor processo 2301 2010 é um recurso de reconsideração interposto pelo senhor Carlos Jansen Mota Souza e pela senhora Dayana Chiara Moreira Almeida em face do acordo do PLTC 1124 2015 que julgou irregulares as contas de administração direta na prefeitura de Sítio Novo exercício anselho 2009 a unidade técnica emitiu relatório de instrução 32 2003 2017 onde concluiu que as ocorrências não culminaram em imputação de débito o Ministério Público opinou por meio de parecer 885 2017 que pelo conhecimento provimento parcial do presente recurso e que as contas sejam julgadas regulares com ressalva sem aplicação de multas de acordo com o Ministério Público eu voto no sentido que o Tribunal de Contas decida conhecer dos recursos de reconsideração para atender aos requisitos de admissibilidade da aprovimento parcial com modificação do mérito para excluir as alíneas B, C, D e F modificar a linha A do acórdão e manter as demais alíneas do acórdão PLTC 11 24 de 2015 é como voto o processo 2304 2010 também é um recurso de reconsideração interposto pelo senhor Carlos Jansen Mota Souza e pela senhora Dayana Chiara Moreira Almeida em face do acórdão 11 25 2015 que julgou irregulares as contas do Fundo Municipal de Saúde de Sítio Novo exercício financeiro 2009 tanto a unidade técnica como o ministério a unidade técnica concluiu que as ocorrências não culminaram em imputação de débitos e o ministério público opinou por meio do paris por meio pelo conhecimento provimento parcial do presente recurso para que as contas sejam julgadas regulares com ressalve sem aplicação de multa eu acompanho eu acompanho e voto no sentido que o tribunal de contas decida conhecer do recurso e a consideração dar provimento parcial para excluir as alíneas B, C e E modificar as alíneas a alínea A e manter as demais alíneas do acordo do PLTC 11 e 25 de 2015 como voto decidido doutor processo 23 10 de 2010 recurso de reconsideração também interposto pelo senhor Carlos Jansen Mota Souza e pela senhora Dayana Chiara em face do acórdão que julgou irregulares as contas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica de Sítio Novo exercício nascido 2009 Também senhor presidente seguindo o mesmo trâmite tanto a unidade técnica concluiu que as ocorrências não culminaram imputação de débito como o Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento parcial do presente recurso para que as contas sejam julgadas regulares com ressalvas nesse sentido eu voto para que o Tribunal de Contas decida conhecer do recurso de reconsideração dar provimento parcial com modificações do mérito para excluir as alíneas BC e E modificar a linha A manter as demais alíneas do acordo do PLTC 11.27.2015 e é como voto regulares com ressalva é sim regulares com ressalva e multa não sem multa sem multa o processo 4283 também um recurso de reconsideração interposto pelo seu Francisco Rovelio Nunes Pessoa em fato parecer prévio no 81.2015 que opinou pela desaprovação das contas anual de governo do município São Mateus do Maranhão exercício financeiro 2010 também a unidade técnica emitiu parecer onde concluiu que restou apenas as irregularidades descritas na seção 4 item 6.6 do RIT e com substanciado na linha A.5 do parecer prévio PLTC 81.2015 o Ministério Público opinou por meio do parecer número 6.27.2017 pelo conhecimento e provimento do presente recurso no sentido de que as contas sejam aprovadas com ressalva eu sigo aqui também eu voto no sentido que o Tribunal de Desconta decida conhecer do recurso de reconsideração para atender os requisitos de admissibilidades previsto no artigo 136 da lei 8.251 de 2005 dar-lhe provimento para emitir um novo parecer prévio pela aprovação com ressalva das contas anual de governo do município São Matheus Maranhão relativo exercício nascimento 2010 de responsabilidade do senhor Francisco Rovéli Nunes Pessoa como voto aprovação com ressalva e por último o processo 737 2011 em barro de declaração posto pelo senhor Luzema Oliveira Oliveira Dutra em face do parecer prévio PLTC 39 2017 que opinou pela desaprovação das contas do município de Santa Luzia exercício financeiro 2009 período 1 de janeiro 2009 a 28 2009 2009 o responsável após os presentes embargos alegando obscuridade a omissão e contradição do parecer pré PLTC 39 2017 verifica-se pois que o recorrente por meio dos presentes embargos busca discutir o mérito da decisão contida no acordo do PLTC 39 2017 que não é cabível em sede de embargos de declaração de anteisposto consoando com o que preceptou o artigo 138 da lei estadual 8.258 de 2005 voto no sentido que o tribunal de contas decida conhecido sem barco de declaração após pelo senhor Iosemar Oliveira Dutra por quanto tempestível negar-lhe provimento por não restarem comprovadas obscuridade de omissão e contradição alegada pelo recorrente no parecer prévio recorrido manter na íntegra o parecer prévio PLTCE 39 2017 e é como voto e era só senhor presidente barcos conhecido não provido doutor mario senhor presidente senhor conselheiro doutor procurador senhor presidente permita eu vou ter esse processo porque eu sou recurso de consideração uma lição as varidades remanescentes são comuns e já houve uma discussão no plenário sobre o assunto o processo 3276 2009 fundebre de governador acha 2008 processo 3278 2009 fundo municipal de saúde governador acha 2008 processo 3283 2009 administração direta de governador acha responsável o senhor raimundo nonato leal recorridos respectivamente PLTCE 1063 2012 PLTCE 1062 2012 PLTCE 1061 2012 na verdade esses processos são dois duas regularidades remanescentes após análise do recurso foi vícios na realização de processos listatórios e notas caídas acompanhadas de Danfop o Ministério Público em parecer da doutora Flávia Gonzales Leite manifestou-se pelo conhecimento provimento parcial com a manutenção do julgamento regulado das contas e os demais termos e o voto aqui eu acompanho o parecer da doutora Flávia Gonzales Leite é um recurso de reconsideração e isso já foi como foi matéria de apreciação aqui na verdade esse processo eles só foram trazidos que são 2008 e não não seriam trazidos se não houvesse aqui essas notas caídas acompanhadas no Danfop então sim eu estou eu estou acompanhando o parecer do Ministério Público é pela pelo conhecimento e provimento parcial com manutenção do julgamento irregular das contas e que estão sendo irregular julgamento irregular só tem duas só tem duas é é exatamente e meu voto foi divergente é por isso que eu estou mantendo é porque é por isso que eu estou chamando a atenção o pleno já escondou mas meu voto foi vencido bom vamos proclamar o resultado nos termos do voto do relator se houver condição presidente se houver condição de distinguir ou de separar Danfop de outra outra despesa que vocês até falaram naquele processo que tem duas despesas distintas uma é da Danfop e outra é aquela cruel se existir a possibilidade de fazer a separação com referência a Danfop eu já pacifiquei meu entendimento não na verdade o acompanhamento aqui é só em função do Danfop qual é o valor das notas aqui tem valor de 16.488 103.000 103.000 sim outra 16 mas tudo em função é o que eu falo do Danfop que já foi questionado se o relator tiver condição de me informar que existe nessas notas fiscais nessas despesas alguns que não tem nota fiscal aí sim aí eu concordo concordo com a excelência para imputar você pode fazer uma sugestão agora mesmo o doutor Raimundo Oliveira falava em mais indícios não não há outros indícios se tivesse eu no lugar retire o processo de pauta verifique a situação da empresa na na secretaria de fazenda verifique se se ela atua no bem vim pega-se já que a questão da foco não obstante a legislação assinar com toda clareza que torna a nota idônea outros elementos podem ser buscados é só entrar em contato com a secretaria de fazenda para verificar a a situação da daquela daquela empresa naquele momento se ela tinha condição de emitir nota enfim se essa nota não é fria propriamente dita exato não só pelo danfobre não exato eu acho que é o caminho mais correto vai aí a sugestão eu acho que se resolve isso é na verdade nos autos presidente isso daí é porque isso aqui como é um recurso de reconsideração existe apenas aspecto da não apresentação do danfobre outros sim a nota fiscal existe mas o que o presidente está achando prudente achando prudente esse é o momento que nós estamos aqui a a a rediscutir essa questão do danfobre eu mesmo já cansei de votar aí considerando a falta do danfobre é tal como a legislação diz como nota inidônea onde se lê nota inidônea leia-se nota falsa porque a mesma o mesmo sentido do mesmo artigo lá que falta de fala de nota calçada fala de meia-nota fala de nota sinofope para o fisco é inidôneo mas se nós estamos querendo evoluir para achar que existe a possibilidade de uma nota inidônea justificar uma despesa eu quero que seja prudente que se busque outros elementos eu acho que a secretaria de fazenda tem condições de dar mais elementos para dizer se essa nota é realmente uma nota fria não só pela falta do danfobre mas também por outros elementos exato exato vem cá elenquei relacionei as notas fiscais realmente isso aqui a única coisa que não fizeram foi pedir a declaração mas a nota fiscal está no prazo a nota fiscal tem autorização e a nota fiscal foi emitida legalmente então e isso não parece que é a saída doutor Osmar se o senhor aceitar não tudo bem é uma das alternativas só pelo eu quero estudar aí eu vou tentar ajudar aí alguém dirá mas já está em sede de recurso de reconsideração isso não é agravamento não haverá agravamento nós não poderíamos fazer isso para imputar agora um débito não imputado no primeiro julgamento aí não poderíamos porque aí nós iríamos fazer uma reformar para prejudicar aí não poderia não é o caso não é o caso se houver reforma é para beneficiar de forma que eu penso que outra outra alternativa eu penso que não há não é o caso de nós passarmos a adotar isso já que existe essa tendência de que a tido de colaboração na época que o Danfopo estava estava realmente em vigor eu me recordo a minha mulher era prefeita lá de Santa Helena e várias vezes acontecia isso de chegar comércio que que fornecia algum material e esqueciam porque isso ali quem tem que pedir autorização era o próprio comerciante que era o emissor da nota o documento é o gestor o documento que o tempo e o domínio da nota é o gestor que tem que consultar a receita para saber se ela é imponível aí a receita encontra ok eu sei que existia várias vezes que não tinha esse cuidado de fazer na hora ao mesmo tempo então isso aí rapaz cadê teve a autorização do Danfop ah não teve aí já ia fazer com atraso que já já tinha cometido já o deslize e tal quer dizer mas sem de forma realmente cometer dolo nenhum era uma coisa assim que pode ter ou não eu penso eu penso que a forma mais cautelosa de nós fazermos é buscar outros elementos a secretaria de fazenda pode perfeitamente ajudar para isso eu estou Osmário fique à vontade é presidente essa é uma alternativa nós já fizemos isso em outras oportunidades secretaria de fazenda e na verdade eu eu confesso que nós ficamos até surpresos a época já tem alguns anos ou seja eles não estavam dando muita importância a Danfop desde aquela oportunidade isso é que talvez como é um processo de 2008 também teria uma outra alternativa que como o plenário já acompanhou eu poderia acompanhar o voto de vigente do conselheiro decano e resolver essa questão porque é outra alternativa se o conselheiro concordar é o que é o presidente colocou a nossa disposição a faculdade de fazer o senhor é livre não ok mas então já podemos proclamar o resultado contra julgadas regulares é isso eu estou sugerindo acompanhar o voto de vigente do decano a sugestão não entendi a multa a multa a multa a multa está no processo mas o senhor pode olhar então vejamos o senhor acompanha o voto você passa a ser o relator não eu não acompanho eu já fui divergente é por isso que eu estou sugerindo é como é que eu vou mudar eu só não mudei exatamente por isso primeiro eu fico desconfortável até naquelas diretrizes que foram tomadas aqui nesse pleno em numa mesma situação num recurso de reconsideração isso eu já até expressei em outra oportunidade mudar de um posicionamento sem que nada fora apresentado nada fora crescido esse é o meu ponto assim que eu fico com um dilema ora não alterou-se absolutamente nada em relação ao julgamento então eu fico muito desconfortável em alterar um posicionamento sem até que às vezes a unidade técnica nem analisa o item mas aí como que se vai alterar neste caso não é bem o caso daí porque eu estou sugerindo e eu não estou vendo problema nenhum você está pedindo só que eu eu estou entendendo eu estou entendendo a interpretação de vossa excelência e o entendimento e o raciocínio vossa excelência como tomou decisão anterior de um teve um posicionamento não pode mudá-lo concordo com o entendimento de vossa excelência agora conselheiro o causa sugeriu se fosse ele relator ele suspenderia ou retiraria para fazer uma consulta vossa excelência acha que essa consulta é inepta aliás é inocua então vossa excelência já está jogando para mim na condição de decano porque eu que levantei a discussão naquilo a divergência exatamente e essa divergência agora eu não quero fugir dela mas essa divergência foi apresentada pelo conselheiro é a de Macutinho que levantou a situação não estou fugindo da doutor doutor Pavão e doutor Álvaro resolveria também e nós temos aqui um pacto mas não o conselho agora eu teria se fosse eu para todo esse caso a gente consultar lá não vi nenhum pro plenário sem essa consulta eu tenho consultado eu tenho consultado não eu confesso que eu já não consultei eu vou consultar agora bom doutor Osmários decida não o voto está dado não sei ninguém não tem um voto divergente abriu-se a divergência eu vou programar eu vou então o voto o voto na verdade está votando o doutor Osmário vota pelo julgamento irregular das contas com imputação de débito e do parecer do mistério público e o corpo técnico perfeito fechado vou colher o voto dos demais já está todo mundo bem bem informado para poder votar não é isso? alguma dúvida? doutor doutor Ramon Oliveira como vota? eu estou acompanhando a divergência do conselheiro Edmar como é conta de administração direta e sugiro já que o relator já excluiu já se excluiu dessa dessa sugestão eu sugiro a aplicação da multa de 50 mil reais conta da administração direta 50 mil reais bom minha sugestão então agora em discussão o tamanho da multa qual é o valor do débito doutor Osmário só para qual o valor do débito que seria só um minutinho o conselheiro que ele perguntou o valor da multa então alterar o valor para modificar o valor do débito de 34 para 15 multa bom vamos lá eu vou falar multa em relação a cada processo nesse caso entendi agora eu entendi conselheiro decano desculpa aí o senhor falou do valor da multa de cada um em relação 3276-2009 proposta nós não temos que decidir processo por processo é o valor da multa é o valor de cada um eu relatei os três de vez para se tratar do mesmo problema esse seria de 320 três casos tem notas idôneas é o mesmo problema são processos licitatórios com irregularidades e notas fiscais desacompanhadas do Danfop então nesse aqui a multa seria de 3.127 não é o 3276 o 3278 a multa a multa de 35 para 20 653 49 e o outro a multa é porque é proporcional aos valores a gente de 28 para 23 para ele ficar o valor da multa ou a multa seria de 23 e 200 então o total da multa seria aqui de 20 40 e 3 46 800 900 dos três seria 46 e 900 alguma coisa dos três processos dos três processos então vamos definir primeiro o seguinte quem foi que abriu o voto divergente pronto então colho o voto do Álvaro doutor Pavão doutor Walsh eu proclamo o resultado é então foi é o governador acha 5 a 1 né ok 5 a 1 quem é o relator do acordo é doutor Edmar com a multa em torno de 50 mil reais próximo ok senhor presidente e só pra concluir quanto a esse caso agora os próximos eu acho que esse da FOP eu acho que ele nem nem está sendo mais utilizado nem colocado mais como regularidade nos nossos relatórios né mas vamos lá se tiver a partir do primeiro apreciação já que o entendimento do tribunal do plenário mudou eu vou mudar daqui pra frente mas eu fico desconfortável em alterar um posicionamento sem ok senhor presidente o processo agora é o 4258-2011 é um recurso de reconsideração prefeitura municipal de primeira cruz 2010 responsa ah não esse processo desculpa ele já foi relatado é ele já foi relatado o processo agora é o 5703-2011 é o recurso de reconsideração interposto pelo senhor José Miguel Lopes Viana contra o acordo PLTC-743-2014 referente a auditoria realizada nos convênios 3147-153-2010 celebrados entre o departamento estadual de infraestrutura e transporte e a prefeitura municipal de Santa Luzia em 2010 responsável aqui foi a senhora Alga Rodrigues de Souza e outros procuradores constituídos doutor Antino Corrêa no Leto e outros também eu estou acompanhando o parecido Ministério Público conhecimento provimento parcial do recurso mas manutenção da conversão e tomada de conta especial com a citação dos responsáveis isso aqui na verdade é só uma transformação em TCE e citação responsável senhor presidente o processo 3581-2017 é uma representação feita pelo hospital São Luís sobre supostas irregularidades praticadas pelo presidente da comissão central de licitação do estado no edital de credenciamento número 2-2017 responsável senhor Adair José Neves dos Santos senhora Lília Régia Gonçalves Guimarães em diligência a comissão central de licitação a unidade técnica constatou que as alegações da representante foram corrigidas em novo edital o Ministério Público de Contas em parecer doutor Jário Cavalcante Vieira manifestou-se pelo arquivamento dos autos e o voto é nesse sentido senhor presidente já que não há mais objeto da representação processo 3401-2012 é uma dispiração direta de Matinha 2011 responsável o senhor Emmanuel Rodrigues Travasso e o senhor Heldo Jorge Everton Cunha após análise da defesa restaram as seguintes irregularidades diversas irregularidades em processos licitatórios despesas realizadas sem licitação o Ministério Público de Contas em parecer da doutora Flávia Gonzalês Leite manifestou-se pelo julgamento irregular das contas e eu em função das novas diretrizes desta casa sentindo o parecer do Ministério Público de Contas voto pelo julgamento regular com ressalva das contas e aplicação de multa regular com aplicação de multa mais ou mais o processo 2890 2012 embargo declaração fundebre de centro do Guilherme 2011 responsável senhora Maria Deusdete Lima recorrido ao acordo do PLTC 584 2017 processo constituído procuradores constituídos doutor Sérgio Eduardo de Mato Chaves e outros considerando que não restou comprovada a omissão alegada voto pelo conhecimento no aprovimento do recurso processo 3434 2012 fundebre de São Félix das Valsas 2011 responsável senhora Adelma Rocha Martins após análise da defesa restaram as seguintes regularidades despesas no valor de 98 mil sem licitação e regularidade de processos licitatórios Ministério Público de Contas em parecer doutor Jari Cavalcante Vieira manifestou-se pelo julgamento irregular das contas e em função das novas diretrizes desta casa de cinto do Ministério Público voto pelo julgamento regular com ressalva das contas e multa e a sócio presidente terminou eu vou dar o conselheiro decano para presidir o responsável porque eu vou precisar me ausentar e o concedo a palavra ao conselheiro Mel Gizedec Nava Neto para relatar o processo da pauta senhor presidente em pauta inicialmente quatro processos todos eles são embargos do município de Benedito processo 3350 2010 fundo municipal de assistência social 3350 2010 de fundo municipal de saúde 3357 Fundeb e 3355 que é do administração direta senhor presidente os três podem ser relatados de uma maneira só porque o embargo versa em razão de que ele alega que em razão de que que no decisório do tribunal não consta não foi proporcionalizado com clareza quanto aos parâmetros matemáticos e legais aplicados para o alcance da multa aplicada em todos eles esse argumento é igual em todos os quatro motivo pelo qual fazer essa relatoria conjunta já citei o número dos quatro processos então a nossa relatoria nossa proposta de decisão é no sentido de conhecer os embarques que estão presentes os requisitos de admissibilidade mas negar provimento por não existir um conjunto deliberatório que redundou na materialização do referido acordo obscuridade omissão alegada pelo embargante e nos quatro processos esse é a proposta de decisão seu presidente em discussão votação aprovada como relato e propõe para excelência processo 643 2016 2010 uma tomada de contas da FAPEMA por conta de um recurso que foi repassado ao professor Paulo Ricardo Marcel Nascimento oficione os audos o doutor Jaro Cavalcante e aqui ao final eu proponho que este processo acolhendo ao parecer ministerial seja apensado as contas da FAPEMA do exercício financeiro de 2015 seja digitalizado e apensado e o processo físico seja arquivado ou devolvido para a unidade técnica é o propósito em discussão votação aprovada como relato e propõe vossa excelência o processo 1500 2017 é uma representação feita por a empresa RCL Gomes e companhia limitada acerca de uma de um pregão presencial número 3 de 2017 realizado levado a efeito pela prefeitura municipal de Sítio Novo Maranhão aqui seu presidente foi denunciado que não tinha sido dado acesso ele foi lá no município segundo ele estava tudo fechado lá e se surpreendeu com o resultado do pregão presencial já homologando o resultado para uma outra empresa mandei então analisar pela unidade técnica que verificou inclusive no SACOP eles tinham colocado informações no SACOP acerca do pregão presencial e a unidade técnica levantou além de vários problemas relacionados a ao edital levantou sobrepreço em vários itens motivo pelo qual ela opina que seja dado cautelar para suspender o pagamento etc e tal só que isso já ocorreu há bastante tempo foi no início do ano isso e o Ministério Público opinando pelo bloqueio do pagamento decorrente do processo licitatório e contratação eu vou em sentido diferente eu estou sentindo parecer ministerial e propondo determinar a coordenação e tramitação processual a CT PRO que proceda a abertura de um processo de natureza tomada de conta especial a fim de apurar as irregularidades que é o processo próprio para fazer isso certo essa detecção foi feita através da representação não é um processo próprio para imputar débito etc e tal esse é o processo de tomada de conta especial que é próprio para isso e a pensar este processo aqui ao processo da tomada de conta especial realizando a tomada de conta especial para apurar a veracidade de tudo isso e se for o caso a imputação do débito em discussão a votação aprovada como relato e proponho a vossa excelência os outros processos processo 4.111 de 2012 é um recurso de reconsideração apresentado sobre as contas do Fundo Municipal de Saúde Bom Lugar das Finanças de 2011 Antônio Sérgio Miranda Mello e Valcioni Sousa Silva são os responsáveis senhor Josivaldo Oliveira Lopes com a sua respectiva OAB está cadastrado aqui como procurador constituído acordo recorrido de número 384 de 2015 procuradora de contas que atuou no feito doutora Flávia Gonzales Leite esse julgamento foi feito em 29 de abril de 2015 onde as contas foram julgadas regulares com ressalvos e aplicada multa no valor de 2 mil reais aqui o gestor foi inconformado apresentou recurso de reconsideração e o ministério foi analisado o ministério posiciona-se pelo conhecimento e provimento reformando o julgamento para regular nós fizemos análise senhor presidente e estamos de acordo com o parecer ministerial e conhecido o recurso da aprovimento reformando o acordo fazendo os seguintes termos modificando a posição do julgamento estabelecido na linha A passará a ser julgamento regular regularidade plena e excluindo a multa aplicada na linha B ele conseguiu regularizar a situação discussão votação aprovada com relato e propõe processo 41 16 de 2012 contas do Fundeb bom lugar de 2011 também aqui não aqui é primeiro julgamento responsável senhor Antônio Sérgio Miranda de Mello prefeito municipal senhora Maria Icleia Souza Miranda da Secretaria Municipal de Educação procuradores constituídos Antônio Guedes Paiva Neto OAB e outros doutora Flávia Gonzales é a procuradora de contas que oficiou nos autos senhor presidente foram apontados alguns senões aqui nas contas sobre os quais foram citados e a dona Maria Icleia Souza Miranda solicitou prorrogação de prazo foi deferido e depois ela manifestou-se foi analisado o Ministério Público ouvido opinou pelo pelo julgamento regular com ressalvas vamos para o final nós estamos concordando com o parecer ministerial e emitindo por força do que já decidiu o Supremo Tribunal Federal por conta de consta o prefeito como ordenador de despesa emitiu o parecer prévio pela aprovação com ressalvas das contas em face das regularidades que consta são poucas e julgar regulares com ressalvas contas e aplicar multa no valor de 5 mil reais de forma solidária ao senhor Antônio Sérgio Miranda que é o prefeito municipal Miranda de Melo e a senhora Maria Icleia Souza Miranda em face das regularidades que remanescem primeiro julgamento processo 3557 2009 contas anual de gestão do exercício financeiro 2008 da secretaria de Estado de Envolvimento Social SEDES Margarete Coutrin Vieira era secretária municipal procurador constituído Antônio Correia no leito junto sua respectiva OAB e outros doutor Douglas foi o ministério público membro do ministério público que oficiou nos autos foram apontados alguns cenões sobre os quais foram cientificados foi foi apresentada defesa que foi analisado e o ministério público ao seu ouvido opinou pelo julgamento pela irregularidade das contas anuais e aplicação de multa no valor de 5 mil reais fizemos análise seu presidente e estamos nesse caso específico estamos dissentindo do parecer ministerial em função da orientação estabelecida pelo tribunal de contas não tem imputação de débito só tem algumas irregularidades pequenas então estamos propondo julgar irregulares com ressalvas e aplicar multa no valor de 3 mil reais estamos propondo vossa vossa excelência no início relatou um processo divergindo do ministério público eu me esqueci de pedir a quiescência do parquê mas ele está dizendo aqui me informando todos esses que vossa excelência dissentiu até hoje até agora ele está comungando que vossa modificando o parecer perfeitamente a moça vai fazer a anotação para poder em discussão votação aprovado com relato e proponho vossa excelência e o último senhor presidente processo 4274 de 2013 contas anual do prefeito financeiro de 2012 de São João do Soter na verdade a prefeita senhora Luísa Moura da Silva Rocha procuradores constituídos Gilson Alves Barro AB 7492 e outros Jário Cavalcante Vieira o procurador de contas que atuou no feito aqui foram contados alguns senões senhor presidente entre eles aqueles que apontam para o não cumprimento dos índices constitucionais de limites etc e tal e sobre os quais ela foi regularmente citada por meio do correio que é a maneira normal a correspondência foi rejeitada recusada segundo o correio nós fizemos a citação por edital mesmo assim a gestora não apresentou a defesa então nós mandamos para o Ministério Público não tinha o que fazer e aí o Ministério Público opina pelo que as contas devem receber parecer prévio pela desaprovação eu não tenho muita coisa a colocar porque além desses índices que foram descumpridos tem inúmeras outras coisas mas o que mais pesaria seria isso por conta da orientação do tribunal então nós estamos propondo aqui concordando com o parecer ministerial e propondo que se emita parecer prévio pela desaprovação das contas de governo município São João de Sota exército financeiro 2012 responsabilidade de senhora Luísa Moura da Silva Rocha é como propomos senhor presidente discussão votação aprovada como relato e propõe vossa excelência não é só tratar isso é claro encerrado a pré-incessão pronto